Oi pessoal, estou fazendo esse vídeo aqui porque a gente foi surpreendido hoje com uma notícia por parte dos Correios que não é nada legal, né? A questão aí é que os Correios há alguns anos criou o E-Sedex. Era uma forma de envio que não estava disponível para todas as cidades, mas estava disponível para a maioria das cidades. E as cidades que eram atendidas por essa forma, E-Sedex, tinham uma vantagem muito grande porque era um E-Sedex, só que com um preço um pouco mais próximo do PAC. Com o passar do tempo, os Correios vêm aumentando o preço do E-Sedex. Já não é tão barato quanto era antes, mas ainda era mais barato. E hoje eu fiquei sabendo que os Correios vão acabar com o E-Sedex a partir do ano que vem. Pelo menos foi o que a gente ficou sabendo, veio um comunicado dos Correios e entramos em contato, as pessoas nos passaram essa informação. Então, a gente vai ter que tirar o E-Sedex. A partir do dia 7 de dezembro, como é o prazo que a gente garante que a mercadoria vai ser enviada esse ano, né? Eu até fiz um vídeo, os pedidos com pagamento confirmado até dia 7 de dezembro, a gente vai garantir o envio este ano, né? Então, esses a gente ainda vai manter o E-Sedex. Só que a partir do dia 8 de dezembro, quando a gente não garante o envio este ano, a gente vai ter que tirar o E-Sedex, porque a partir do ano que vem já não vai ter mais. É uma notícia chata, porque o preço para muitas pessoas vai acabar aumentando simplesmente porque não vai ter mais a opção do E-Sedex. Então, vocês vão notar que a partir do dia 7 de dezembro, o E-Sedex vai sair do ar no nosso site mesmo. Infelizmente. E vai ficar só o PAC e o E-Sedex. Espero que mudem de ideia e que mantenham o E-Sedex ano que vem. Mas a gente pesquisou bem, a gente conversou com muita gente e parece que o que vai acontecer é isso mesmo.